Oi, eu sou o Ricardo Juarez, dublador do Johnny Bravo, do Edu, do Edu, o narrador do Digimon, também, entre outros desenhos animados, e também sou dublador do Kratos, mais uma vez, no God of War, do PS4, entre outros personagens de jogos. Quando foi anunciado o jogo, em 2016, o primeiro trailer, que você vê só o garoto brincando ali na neve, você não sabe o que é, até que ele surge das sombras, uma coisa meio Batman, ele vem das sombras surgindo, ninguém sabia o que iria ter, nem eu sabia, muita gente me pergunta isso, você sabia que ia ter o jogo? Eu falei, não, não, não sabia, a gente não tem essa informação extra, essa coisa de, olha, daqui a tanto tempo vai ter um projeto novo. Eu também fui pego de surpresa, fiquei super emocionado na hora que eu vi. Encontre seu caminho. Você está livre. Eu recebi o convite, eu fui avisado que o jogo tinha chegado para ser gravado, eu acredito que foi mais ou menos no finalzinho de outubro, por aí. Eu lembro que estava bem perto do meu aniversário, estava pertinho ali da data, eu falei, porra, já ganhei o presente de aniversário adiantado. Foi mais ou menos ali, finalzinho de outubro, que eu soube que o projeto tinha chegado, e que aí eu tinha que marcar o horário de estúdio, a data, para começar a gravar. A primeira coisa que me chamou a atenção é a aparência dele, né, que foi o Rafa, né, que cuidou dessa parte, o Rafael Grassetti, e aí eu falei, nossa, ele está diferente, ele está mais velho. Então, ali, naquele momento, em 2016, sem ter 100% de certeza que eu iria fazer o projeto, eu procurei uma fono, a Luísa Catoira, para trabalhar toda a técnica de voz que o personagem ia precisar, que é uma coisa mais envelhecida, que é fora do meu tom normal, que é esse aqui. E aí eu procurei essa fono para trabalhar essa parte e também proteger toda a minha parte, toda a minha musculatura, porque eu sei, depois de fazer o Ascension, eu aprendi a lição, que eu realmente tenho que estar preparado para a porrada, para gravar. São horas e horas e horas gravando, né, e, obviamente, vocês perceberam pelo trailer, que ele está diferente daquele Kratos, que antes o Kratos era qualquer coisa, ele, até no café da manhã, passa, me dá o pão, me dá a torrada, me dá a manteiga. Era tudo muito, né, muita raiva, muito ódio e tudo, mas ele já passou daquela fase. Então, ele está nessa nova fase, mais maduro, está com filho agora, e eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu tinha que achar uma forma de achar uma voz que combinasse com ele. Então, eu uso três técnicas para fazer, para criar a voz do Kratos. Uma é uma baixa laringe, que é um tom, eu deixo um tom de voz mais grave, a outra grave, envelhecido, a outra grave, envelhecido e emotivo. Que ele está emotivo, também dá para ver isso no trailer, em alguns momentos não é aquele Kratos que todo mundo conhece do passado. Então, basicamente, o que eu fiz foi fazer um tom de voz bem mais baixo, bem mais sussurrado, mais ou menos assim. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. A gente grava de forma separada, né? A dublagem, na verdade, ela é feita assim, né? A dublagem de filmes, desenhos e games, né? Nós não gravamos um ao lado do outro. Então, foi interessante bater uma bola com o dublador do Atreus, falando sobre isso. Ah, aquela cena que você falou isso? Ah, eu falei isso. Ah, então quer dizer que estava acontecendo isso na cena. Diferente dos filmes e desenhos, em games a gente tem apenas o áudio, tá? Não tem uma expressão facial do personagem. Então, a gente imagina que está acontecendo tal coisa e vai sempre focando na interpretação, no ritmo, na intenção do original. No caso, é o inglês, né? Então, a gente vai seguindo aquela interpretação, tá? E vai sempre na curiosidade para saber como é que vai ficar quando o jogo sair, o que vai acontecer, o que está acontecendo na cena. Então, nós trocamos várias informações, eu e o dublador do Atreus, o Lipe, sobre o que poderia estar acontecendo e o como a gente poderia ajudar, um ajudando o outro na interpretação, dando mais detalhes, enriquecendo a cena. Algumas coisas eu sei, que quando eu peguei para ler, que eu fiquei chocado, eu falei, nossa, nunca imaginei que isso fosse acontecer, eu não sabia que ia ser assim. E outros não, porque a gente só recebe o texto do personagem que vai dublar. Então, só sei as falas do Kratos e tem uma ideia vaga de outros personagens. É claro que eu tenho alguns spoilers, mas eu não posso falar, porque tem uma coisa chamada termo de sigilo. Se eu abrir a boca, eu estou ferrado, nunca mais trabalho em lugar nenhum. É como reencontrar um velho amigo que eu estava com muita saudade e que eu realmente não sabia se eu ia encontrar de novo. Todos os meus personagens, seja game, seja desenho, por exemplo, eu dublei o Johnny Bravo há 20 anos. Eu adoraria dublar novamente. Então, quando eu pego um personagem que eu já dublei e eu volto a fazer ele, é como se eu estivesse reencontrando um amigo muito querido. Então, ele tem um peso emocional muito grande para mim. Para mim é uma felicidade imensa poder fazer parte de um projeto tão grande, tão importante no mercado de games. E sendo gamer também, isso tem um plus, tem um extra, que só faz meu coração pular de alegria. Nós não lutamos porque o mundo nos obriga a lutar. Lutamos por uma causa maior. Enfrentamos o desconhecido para cumprir a promessa que fizemos. Ora, jovem espartano, eu detonei meus dois joelhos. Não tenho mais nenhum menisco. Por que você acha que eu não pulo mais? Além do mais, o meu plano de saúde espartano não é aceito nessa região.